Fala galera, eu chego aqui no canal pra fazer outro react, dessa vez vamos fazer um react Dragon Ball Rap Saga do Majin Buu, do canal Frink Raps Então vamos lá aí, um, dois, três, já Ei, Frinks MC Sou bem Que nostalgia deles Agora é Gohan contra o Akibitoa, pede pra liberar o poder e ele liberou Dois caras atacam, absorvem energia, levam arda, seu amor controlado por magia Goku em companhia segue o Supremo Kaiouki, sem saber de nada o Supremo explicou A existência de um ovo que existe por aqui do poderoso Majin Buu, que o mago Babidi quer Pra realizar sua ambição, libertar ele do outro ver a ressurreição Tento impedir, mas foi tudo em vão Naquele momento sai do ovo, o rei da destruição Gohan enfrenta até a energia chegar ao fim Em seguida vem, o príncipe dos Saiyajins Vegeta lutando, furioso ficou Como o último ataque, se sacrificou Sobrou Pra vítulo nevasse E arrasar pro tempo De Kamisama Como última esperança Goku ensina a fusão Drax e Goten Tem o mundo nas mãos Lucaliza os lutadores pelo Ki E elimina os terráqueos que habitam por aqui Após o treinamento Na sala do templo A luta começa e continua o tormento Gotenks contra Buu e Piccolo no deserto Goku no outro mundo Torcendo pra dar certo Mas não deu O tempo estava pra perder E do nada vem Gohan Com o superpoder Trinou quase pra dar zera Atingi o poder máximo Buu apanha feia Vem que a luta não tá fácil Buu teve a ideia De desaparecer Depois volta com a tática Pra absorver Gotei que esse peito Não foi ponte de energia Pro demônio lutar Assim como queria O problema É o problema Cara, tá muito massa, cara A paz fez salvar o mundo E manter nele a paz Daí o Kaioshin Deu sua vida a Sayajin Que voltou E lutou Com o demônio até o fim A luta pelo mundo Decisão de vez Majin Buu contra Goku Super Sayajin 3 A pedido do Madaiô Vegeta volta pra lutar Com a ideia de ganhar Vencer e se vingar Mas logo ele percebe Que não tinha razão E pede pra reunirem As esferas do dragão Vegeta dá a ideia De fazer a Jigitama Ele pede a energia E o terráqueo reclama Após a conclusão O ataque brutal Depois da explosão Resultado final Vegeta cumprimenta Vê que foi um sucesso Goku mais uma vez É o melhor do universo Ficou muito massa, cara O beat A musiquinha de trás A voz Ficou... Ficou muito top Só esqueceu de falar Do Vegeta, né? A fusão, né? Mas em si Tudo ficou bom Então parabéns Não esquece Link na descrição Vai lá, confere E até o próximo react